É assim pessoal, depois de fazer essa música Tempero, eu pensei, tem que ter uma música que vai superar o Tempero, então eu chamei para participar da minha música Bem-vindo Magalhães, uma sábado e palma pra ele. DJ, DJ Olha, não é de rebolar, vamos falar. Essa música, quando ele me convidou, é assim, eu não sei cantar. Então, bom, isso é uma brincadeira. Eu liguei para o Jeff Brown e ele fez uns versos de uma música que ele já cantou e nós adaptamos a esse remix. A música original é um samba que escreveu o Filemon dos Dream Boys com a Samo Ralph, produção também da Wonder Boys, mas nós fizemos um remix com um amigo nosso e resultou. Chuta aí DJ Cazuza, vamos lá. Eu sei que tu, não quer saber, de homem nenhum, eu sou mais um. Mas fica calma, seu tempo ouvido. Vim para te cuidar, me dá-te amor. Deixa só entrar, no teu coração, para poder demonstrar que tu és a paixão. Digo e vou te amar, e vou te provar. Vou desconfiar em mim, não vou dizer, não deixa eu ficar com você. Se namorar, pra fazer. Deixa eu ficar com você. Não há mais pra demorar, em que eu te quero adorar. Vim para a mesma música. Vim para fazer. Vim para fazer. E aí